Marcelo Serralva TV A senhora aranha que é muito travessa Saiu pra passear e caiu na minha cabeça Ai, 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 senhora aranha sai pra lá A minha cabeça não é lugar pra passear A senhora aranha que não é de briga Saiu pra passear e caiu na minha barriga Ai, 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 senhora aranha sai pra lá A minha barriga não é lugar pra passear A senhora aranha que não quer confusão Saiu pra passear e caiu na minha mão Ai, 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 senhora aranha sai pra lá A minha mão não é lugar pra passear A senhora aranha que é muito fraterna Saiu pra passear e caiu na minha perna Ai, 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 senhora aranha sai pra lá A minha perna não é lugar pra passear A senhora aranha que faz o que der na telha Saiu pra passear e caiu na minha orelha Ai, 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 senhora aranha sai pra lá A minha orelha não é lugar pra passear A senhora aranha que é muito feliz Saiu pra passear e caiu no meu nariz Ai, 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 senhora aranha sai pra lá O meu nariz não é lugar pra passear A senhora aranha que vive nos escombros Saiu pra passear e caiu lá no meu ombro Ai, 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 senhora aranha sai pra lá O meu ombro não é lugar pra passear A senhora aranha que gosta de café Saiu pra passear e caiu lá no meu pé Ai, 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 senhora aranha sai pra lá O meu pé não é lugar pra passear Tchurururu, tchurururu, tchurururu Tchurururu, tchurururu, tchurururu Inscreva-se no canal Tchurururu Tchurururu Tchurururu